Dia de conferir por aqui vagas de emprego e cursos de capacitação. É o nosso quadro Mural de Oportunidades. Vem ver. Em Goiânia, o Sesc está com o processo seletivo aberto para técnico de áudio e vídeo. As inscrições já estão abertas e vão até domingo, que vem dia 17. Para se candidatar à vaga, acesse o site portaldocandidato.sescgo.com.br. Ainda na capital, há oportunidade para analista de compras e licitações e analista de gestão e contratos. Interessou? Fique atento que as inscrições vão só até às 5 da tarde de amanhã. O site para informações está aí na tela. Em Anápolis, a vaga no Sesc é para profissional de educação física. As inscrições vão até domingo, também pelo portal do candidato do Sesc. Em Jatai, o Sesc está com vaga aberta para bibliotecário. As inscrições também vão até domingo. E o site onde você encontra todas as informações está aí na tela. Tem ainda a oportunidade para vigia no Sesc de Itumbiara. As inscrições encerram hoje, às 5 da tarde. Todas as informações estão no portal do candidato do Sesc. E o site também está na tela. No Senac de Goiânia, as vagas são para analista de compras e licitações e analista de gestão e contratos. As inscrições vão até amanhã, às 5 da tarde. Tem oportunidade também no Sesc Goiânia, para aprendiz de operador de suporte em TI. As inscrições vão até amanhã, pelo site que aparece na tela. O Senac está com vaga aberta para analista de gente e gestão em três cidades. Anápolis, Rio Verde e Catalão. As inscrições terminam hoje. Acesse o site que aparece na tela para mais informações. E estão abertas as inscrições para o concurso do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás. São 455 vagas. Tem oportunidade para assistente administrativo, motorista, advogado, contador, engenheiro, entre outros. As inscrições vão até segunda-feira que vem e são feitas exclusivamente pelo site www.quadrix.org.br. Em Aparecida de Goiânia, tem 30 vagas para auxiliar de produção. Os currículos devem ser enviados para o e-mail rh.fabricadeluz.com.br. Informações pelo WhatsApp. Anota o número aí. 62-994-21-2796. E tem ainda cursos de graça no Senai, de lógica de programação e assistente de operações logísticas para quem quer se capacitar. O primeiro é 100% online. Já o segundo tem momentos presenciais. O início é imediato. Para mais informações, acesse o site senaigoiás.com.br barra EAD Cursos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti